Bom, galerinha, faltam poucos dias Eu vou fazer de tudo pra salvar a vida do meu pai Juro, galera, eu vou fazer de tudo pra salvar a vida do meu pai Mas eu preciso da ajuda de vocês aqui embaixo Por favor, galerinha, deixa o like Se você quer que o Naruto fique vivo Por favor, galerinha Eu conto muito com a ajuda de vocês Então, meu, deixa o like aí no vídeo Por tudo que o Naruto já fez por esse mundo ninja Por favor, eu conto muito com a ajuda de vocês E eu prometo pra vocês, galera Se vocês deixarem o like no vídeo agora Eu vou acabar com o Kawaki Juro, eu não vou ter mais pena dele Então, se você quer que eu mate ele Você deixa o like aí embaixo, beleza? Porque eu não vou perdoar O que ele fez com o meu pai Eu vou acabar com ele, galera Não, não, a gente tem que achar uma maneira Tá Aqui, essa folha aqui também Não, não quero saber de Madara Não quero saber de Óbvio Não quero saber disso também, não Não, 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 não Droga Eu tenho que saber de algum jeito Tá Descer Tá Vamos lá Aqui Aqui não Aqui não Tá, deixa eu ver Eu lembro que eu tinha alguma coisa Aqui, eu tinha uma coisa Área secreta aqui Esse aqui é o livro mais secreto do dia Ai, tá Ok Essa seção aqui Você pode transportar um olho tão solado aqui Pra descrever É isso aqui mesmo Isso aqui Aqui Tá escrito aqui É assim que eu vou poder Ele não ia aguentar todo aquele olho Então isso eu posso Eu posso já usar Consegui Ah, muito bem Tá Vou pra lá Mas eu não posso deixar ninguém ver esse livro aqui Tá, vou lá Ai, esse negrão Ai, aquele zetsu negro Por que ele fez isso comigo Eu tenho certeza que ele quer me tirar Ele quer que eu não esteja forte pra enfrentar ele E as pessoas que ele tá fazendo Ele tá consumindo muito chakra Eu pra ficar vivo eu tenho que usar muito chakra agora Boruto É o tio Sasuke É o tio Sasuke É o tio Sasuke Calma, eu tô chegando, eu tô chegando, Boruto Calma Tio Sasuke, rápido Calma Eu tive que só Eu tive que trazer umas coisas pra cá Desculpa É, rápido, tio Sasuke Rápido Calma, 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 calma Vou ter que colocar isso aqui em volta Não, não, não se preocupa, tá Tio Sasuke, esse olho Ele é um olho muito forte Tá bem que tinha sobrando isso aqui na vila, hein Que que é isso? Isso aqui é totens pra liberação Calma Ai meu Deus do céu Meu sofá, não Sim, sim, seu sofá sim Você quer se libertar isso aqui, não A Sada vai me matar Mas tudo bem Tá, vai Ai meu Deus do céu Eu tenho que lembrar que isso aqui não pode Tá, vai Vamos lá Tá, tudo bem Sitchou, Ruchi, Kari, Kora Libertação Calma Vai doer, vai doer Que que eu faço? Que que você tá fazendo? Vai doer, vai doer Eu sei, calma Ai meu Deus É muito poder É muito poder Tá aqui Tá aqui Você conseguiu tirar Tio Sasuke, nossa Consegui, consegui Tá Depois eu limpo essas coisas aqui, tá Só tirar Meu sofá A Sada vai brigar comigo Você queria ter Tido Problemas mais sérios com isso? Não Mas a Sada não vai entender isso Lógico que vai Ela vai entender Que alguém quer tentar te matar Você acha mesmo Que a senhora Sarada O Tia vai entender Alguma coisa? Qualquer coisa eu brigo com ela Ah, nem você Ela respeita Ah, tá Eu tenho que te falar as coisas Rapidão O que aconteceu? Tá, primeiramente Esse olho aqui Eu vou tentar Colocar em alguma pessoa confiável A única pessoa confiável Que eu conheço Sou eu mesmo Entendeu? Então Eu vou tentar implantar em mim mesmo Esse olho aqui, tá? Em você mesmo? É Você tem certeza disso? Sim Eu vou ter que fazer isso É o único jeito Será que os seus dois olhos Já não sugam demais Chakras? Não usam chakras demais? Na verdade Seria melhor Porque um olho é diferente do outro Entendeu? Mas você acha que ele vai combinar Meio que com o seu Sharingão Ou com o seu Rinnegan? Então Vai ser dois Rinnegan dourados Entendeu? Dois Rinnegan dourados? Sim Meu Deus Você tem noção que você vai ter que treinar seus olhos Porque ele é muito forte? Sim Eu vou ter que treinar muito o Rinnegan dourado Isso Eu acho que eu vou pedir até ajuda pra você Talvez Pra mim? Eu sei que tipo assim Como adversário de batalha Entendeu? Ah Entendi Ah tudo bem Isso daí é tranquilo Mas tio Sasuke Por que que aquele Zetsu fez isso comigo? O que ele queria fazer comigo? O que ele queria me tirar? Tipo Querer que eu morresse Alguma coisa do tipo? Tá Eu tenho que te dizer logo As coisas que estão acontecendo Bom Eu fui investigar Mandei um Falcão meu Que não é uma pomba Pros Kags Cada Kags recebeu Certo E sabe o que aconteceu? O que? Eu descobri que todos eles Eu Ah lógico Eu implantei Em Falcão meu Em cada Falcão meu Eu plantei meus olhos De Sharingan Pra saber o que tá acontecendo Aí Quando eu fui lá Com o meu Falcão Eu descobri que todos os Zetsu Estão possuindo Os Kags Entendeu? Todos os Kags Exceto o Gara Estão sendo possuídos Por que que o Gara Não foi possuído? Será? Não sei Talvez é por causa Que ele já tem costume Ou a areia Protegeu ele A areia Aquela areia do Gara Era a mãe dele Não é? É Então Entendi Então os Kags Não votaram em mim Pra sair Como o Hokage Então você tá de Hokage ainda Entendeu? Ainda bem né Pelo amor de Deus Então era Era o plano desses Zetsu De sempre Até mesmo Do Kawaki Tio Sasuke Sim sim Agora eu tô pensando Como eu posso implantar isso aqui Ai Eu só li Eu tava lendo os livros dos Uchiha O mais secreto de todos Que nem você pode ler E eu não sou um Uchiha Pra ler um livro dos Uchiha Então Por isso mesmo É o secreto Colocou errado E daí? Tá Ninguém vai perceber Ah Beleza Tá bom Tio Sasuke A gente tem menos De três dias Pra salvar o meu pai Sabe que se a gente não achar A Kurama Ou alguma coisa que Coloque o Chakata Kurama No lugar certo Ele vai acabar morrendo Sabe disso né Isso é pior do que eu imaginava Bom Eu não tenho nem ideia Mas eu acho que deve tá com o Kawaki Esse Akurama Quase certeza Será? É claro Ele que Meio que sequestrou o meu pai Devolveu ele Entendeu? Sim Então eu Quase certeza que tá com ele Então eu acho que eu vou fazer alguma coisa Se o Sasuke Eu vou ir atrás dele Não sei Eu não posso deixar isso Passar não Tá Eu vou tentar treinar meus olhos Enquanto isso tá Tá E você toma Shidori Shidori é esse? É o Shidori novo Que eu aprendi a fazer Ele junta o poder do Shidori Com o Amaterasu Sério? Deixa eu ver Deixa eu ver Você quer ver? Vai Ele é forte mesmo Eu sei Por causa que ele queima por dentro Junto né Caramba Como que você conseguiu Dominar dois elementos E colocar em um Jutsu só Isso É por causa dos meus olhos novos Ah Tá ficando forte Ah Então agora você vai me zoar Só porque você acha que você é o fortão Ah Um dia a gente vai lutar Pra ver quem é mais forte O Sasuke Ok Ah E também nossos filhos Tem que lutar um dia né Tchau O Izuni O Izuni O Izuni É No futuro Tem notícia dele ainda? Hã? Você sabe onde ele tá? Ele sempre manda mensagem Ele não é mais mal Mas ele quer seguir o caminho dele Entendeu? Mas ele tá bem Ele não tá tipo fazendo coisa errada não né Até a voz dele já mudou Um pouco A voz dele mudou? É caso que ele tá ficando mais velho né Ah Tá tudo bem Cuida dele viu Tio Sasuke Não deixa ele fazer cagada não Tá eu vou indo lá Tchau Te dou ali Meu Deus Tio Sasuke é meio louco O meu plano maior está Em ativa Finalmente eu vou conseguir Todos os chakras De todas as bestas Pra conseguir finalmente Controlar A jumbi desse lugar aqui Ah Eu já tenho Matakabe Son Goku E Kurama Agora falta o resto Logo logo Todos vão cair Perante a mim Kawaki Um mundo inteiro Um novo mundo Um mundo sem o Shinobi Moruto Você está morto Até eu tenho um pouco de medo Do tio Sasuke né Mas ainda bem que ele me salvou Ai ai tá Tudo bem Eu tenho que continuar Minhas coisas como Hokage Ai ai já que agora Eu tô como Hokage né Aquele cara não conseguiu Me tirar como Hokage Você Você ainda não aprendeu Kawaki Você não aprendeu Da última vez Como você está Bem Impossível Você nunca vai me derrotar Com tão pouco Kawaki Como você está bem Você conhece uma pessoa Chamada Sasuke Uchiha Aquele idiota Conseguiu O Uchiha mais forte de todos Você acha que ele não ia conseguir Tirar um Rinnegan de mim Que droga Kawaki Com esses seus truquezinhos assim Você nunca vai conseguir Me derrotar Nunca mesmo Então vem Mas olha só Eu tenho uma coisa Pra te mostrar Antes de você vir O que? Sabe o que eu tô conseguindo? Sabe o que eu vou completar? Logo logo O que? Fala logo Presta atenção nisso aqui Esse chakra Não Não Mata Tabe Sangaku E eu O que você quer Seu papai não consegue sobreviver Como você ousa Me dá esse chakra Seu papai não consegue Me dá esse chakra Me dá esse chakra Me calma Eu não tô nem aí pra Hagoromo Não tô nem aí pra quem é esses Cara Porque são tudo da mesma Ladanha do Bulboshi Que eu odeio Esse chakra Kawaki Kawaki eu já falei pra você Enquanto eu tiver aqui Nesse mundo shinobi Você não vai fazer nada Com o mundo shinobi Você me irrita Você me irrita Alguém que vive no deserto Pode acabar sem monstros Seu planetinha Será que você consegue chegar Mais rápido do que eu Porque eu sei Que a Kurama está lá Eu sei que a Kurama está lá Não tá com você Eu tinha a cara dela Eu ousa Vamos ver quem chega primeiro Lá Kauk O que é 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 Obrigado.